Gaúcho na cobrança, por baixo, Diguinho tirou, de novo o Ronaldinho, que categoria na matada, que coisa, Ronaldinho, ótima bola na direita, Léo Moura cruzamento, tirando Rafael Moura, que matada mágica de Ronaldinho Gaúcho, pra você curtir de novo, uou, acho que tem cola na chuteira ali mesmo, que coisa, pra poucos.